Obrigado. 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 Muito obrigado. É isso aí que você está fazendo? A pessoa não é só. Não. 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 Ata! Ata! Tá. Tá. Ata! Tá. Não. Agora vem os palpos da minha vida. Você vai ter que clicar. Você quer clicar? Qual é a clipe? Como que você falou? Você está aqui. Você vai ter que clicar. Você vai ter que ir. Não vai ter que falar. Você vai ter que clicar. Dada, você está aqui. Como você está? Como você está? Você está aqui. Já estava ganhando isso? Já está ganhando isso? dankan à meu ser! Ethere chegou rapaz Tata! Ah, Thambi. Traldi,تم zagat desktop, Prof, Prof, Prof … Ah, Prof… Dr., Prof, O que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Ok, ok. O que você está fazendo isso? Não há nada, não há nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabar. Está indo para o centro. Está indo lá? Você sabe que... Como é que você está fazendo? Não é nada. Não é, não é não. Se lhe diz, eu vou te pedir, me enviar o meu filho. Ok, vá. Vá. Você já está em hospital. Você já está em casa? Você já está em casa? Você já está em casa? Você já está em casa. Você já está em casa? Você já está em casa? Não sei se você não está, isso é difícil dizer. Não sei se pensar. Se você quiser falar, se você quiserre uma pessoa me ajuda, ela vai relativamente para um homem para fazer isso. Todos os nossos amigos são comuns. Dizem isso que parfois... Não sei, não. Os nossos amigos precisam... Eu vou ajudar vocês pelo menos. Eu vou ajudar a se cuidar do seu plano. Eu vou chegar. Vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Pudim, não há nada, Sámi. Apenas não há nada, Sámi. É Perfeut快. O que vocêED? E Perfeut Você vai vermelho? shred,ов que você ... você vai ver se procurando? Se só falar com Behaviços. Nós vamos fazer um pedaço. Inçá-la! Enra, irmã? Nosso complexo, a mania está no marunco. Você vai se dar um pedaço para fazer. Enra, irmã, você... Quando você faz um pedaço para fazer uma pedaço, você é muito forte. Você vai fazer um pedaço? Sim, você vai. Você vai, eu vou fazer um pedaço para fazer. Ad�ante! Lajiva, vai surgery. Lajiva, pode vayar para uão. Lajiva, AGUORA, a dia que ele está animando. Mã abundância tendo muito complicado. Ma irmã! Néasife, eu vou pedir para você. Ai, Kárthi! Você não tem dinheiro, não tem dinheiro. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Tôler! Quem fizeram isso? Amãe, eu sou um dos. Eu sou um dos. Sim, mas vocês estão com um pedaço. Vocês estão? Amãe, eu estou procurando na mercado. Eu estou procurando na mercado de um pedaço para o hospital. Eu estou fazendo um pedaço. Eu estou fazendo um pedaço. Abre o que você acabou de sair de fora, vocês vão sair de fora. Vocês estão fazendo alguma coisa? Não, não. Vocês são como fazer um pedaço. Vocês não sabem quem é. Então, vai. Não, irmã. Você sabe que não há certeza. Eu não sou uma coisa que você faz. irmã, isso é um tópico fixo. Irmã, você está fazendo uma coisa que é isso. Irmã, você está fazendo uma coisa que você está fazendo. Souma, né? Esso? Vocês estão sendo detidos? É isso aí. Estamos sendo detidos. É isso aí, eu não sei. Se você ressuscitou o outro lado vai ficar um velho, não sei. É isso aí, você tem que assumir. Também, você tem que nos toro? Não, meu irmão. Eu souber, mas como é que está na mesa. 無 ous vair dira, maman. Alguém, você diz que tem que me irritar. Eles não precisam se contrôl. Revolver-me bagulho, vocês podem se perguntar. Seguimos muito, você tem que me ver. Ali no meu irmão, essa pessoa não se perguntou. Eu falo que você falou que você está falando em um estio em um pessoal. E eu não estou de certo? Você sabe que você está refletindo também. Meus eu? Na minha mãe me disse que não está na mesma coisa. Vou falar em uma irmã. Amém. 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 Eu estou aqui agora. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Amém. Sir, está aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL